Oi, é, eu tô aqui no início pra avisar que esse vídeo vai estar disponível também sem ser em ASMR E o link do vídeo vai estar na descrição ou no comentário fixado ou então nos dois, tá? Eu vou liberar o vídeo com o som normal porque, é, eu não sei, talvez alguém queira saber o que a gente tava falando E também pra ficar guardado, e é isso, gente, bom, vamos ver como é que foi o meu fim de semana na rosa com os meus coleguinhos da escola Já quero me desculpar pelos barulhos de fundo, é, eu tô narrando esse vídeo na parte da tarde Porque eu quero soltar ele hoje ainda, né, já que a vergonha do canal diminuiu por causa da volta das aulas Mas, é, desculpa, tá, se tiver muito barulho de fundo, foi mal, tá bom? Perdão Mas, é, eu não ia gravar um vloginho, eu decidi gravar assim quando a gente tava no ônibus, então É, comecei a gravar com a gente no ônibus, tava eu e os bestes em um ônibus de viagem pra ir pra uma roça Eu falo roça, mas nem é roça, gente, lá é mó bonitão Quando eu chegar lá, vocês vão ver, eu fiz um tour lá, ó, coisa mais linda Bom, e nós estávamos a caminho da roça da Ludmilla A Ludmilla é com a blusa roxinha, é, ela não apareceu assim muito Mas, eu acho que vocês vão identificar quem já assistiu outros vídeos aqui do canal É, de vlog na escola, é, essa aí, ó, essa aí é a Ludmilla Ela é a dona da Rossona Eu tava gravando a paisagem pra vocês, né, porque eu não viajo muito, então quando eu vejo o mato, mesmo eu morando em Minas Gerais É, eu acho muito bonito O céu tava super claro, ótimo pra ir em uma piscina Inclusive, nós fomos em piscina, eu gravei bastante E, bom, o vídeo ficou meio grandinho, né É, esse vídeo, sem edição, ele ficou com 3 horas É tanto que foi por isso que eu demorei pra editar Eu tava com preguiça de editar um vídeo de 3 horas Desculpa, tá bom, mas, bom, saiu, né Eu tô querendo gravar um vídeo hoje pra vocês contando É, como foi na roça Não só na roça, mas eu também viajei nesse tempo Bom, então, tem bastante coisa pra contar pra vocês Aí, se tudo der certo, eu gravo o vídeo hoje E ele sai amanhã, tá Então, fiquem ligadinhos no canal Caso vocês queiram saber o que aconteceu nessa roça É, eu vou contar tudo em um vídeo, tá Aí, nós estávamos em uma prazinha Esperando a mãe da nossa colega buscar a gente Pra levar a gente pro lugar lá Que é bem longe, inclusive É, a gente pensou em ir a pé Porém, é realmente muito longe da gente alcançar E enquanto ela não chegava Eu mostrei o ambiente pra vocês Isso aí é uma igreja Olha o look da lenda, hein Gente, eu fui de blusa branca pra uma roça É, eu sou meio burrinha Mas eu fui com a blusa branca Foi só por aí mesmo Depois, chegando lá, já coloquei uma pretinha Então, vocês vão vendo De lá ficar falando de roupa com vocês Mas, olha Eu adorei gravar o mato Assim, eu achei bem legal Porque é bem bonito, né Aí, tem muito mato no vídeo Aí, a Ludmilla mostrando Que o tatarovô dela Se eu não me engano Fondo essa escolinha aí, ó Que ela tá mostrando E aí, o carro da mãe dela chegou E a gente foi correndo, né Nós fomos no capô do carro E eu queria ter ficado em pé Pra gravar pra vocês o matinho Mas, bom, né Eu fui sentada É, e esse é o mato Eu vou colocar um pouquinho do mato aí Mas, não vai ser tanto também, não, tá Olhem só como é bonito lá É estrada de terra, é lama Coisa boa, coisa boa E aí, nós chegamos no sítio Chácara Porque roça não é Olha só como é bonito esse lugar E, bom Olha só, a Wals Eu lembro o nome dos Wals É, um chama Respeito A outra chama Jade E a outra, eu já não me lembro Mas ela tem cara de asbem Esse aí é o quarto que O quarto das meninas, né Porque é um quarto pras meninas E um pras meninas Esse é o quarto das meninas Eu falei que eu ia dormir na cama de casal E, bom A gente ia ir pro Rio Eu não levei roupa de banho Então eu ia entrar no Rio de roupa mesmo Mas a minha colega me emprestou É uma parte de cima E, enfim Vocês vão ver Mas, gente Olha essa piscinona Eu encantei com essa piscina Eu achei ela a coisa mais linda do mundo Porque a água é clarinha E tinha também uma cascata Mas, enfim Eu tava mostrando pra vocês o ambiente O solzão É a grama Tinha até uma idinha de vôlei Aí nós fomos na casa da tia Da minha colega Por aqui A tinha que passar por lá Pra ir pro Rio É, esse Na verdade Esse lugar que a gente tá vendo Não era um Rio É uma barragem E é a barragem que abastece A minha cidade Pois é Em Montes Clarinses Nós nadamos na água Que vocês bebem Gente, nem pode nadar nesse lugar É proibido Tinha uma placa lá escrito Proibido nadar Mas, por favor, não denunciem a gente, tá? Gente, essa água tava tão gelada Que, bom Eu fiquei com preguiça Não preguiça, mas Sabe? Sem coragem pra entrar É, quem tava gravando Era o meu colega O Paulinho Ele, de início, não entrou Depois ele entrou Mas, enfim, ele gerou um conteúdo aí pra gente Olhem o Marcos na piscina E o creme Piscina não, né? O creminho Essa é a Raquel E eu ali Eu entrei na água Tava absurdamente gelada E, assim, eu sei nadar Porém, eu não tava É, encontrando fundo Então, eu tava com um pouquinho de medo Sabe? De morrer afogada Mas, no final, ficou tudo bem Aí, gente, tava chamando o Paulinho pra entrar E ele entrou Ele acabou entrando E aí, somos nós Na Nascente Gente, o tutorial é o nome Mas é Barragem, tá? Esse aí é o Super Pulando E Eu deixei a câmera posicionada Em um lugar Pra gravar gente E esses somos nós Todo mundo no meio Da barragem Cansado Cansado não, né? Paradinha Porque, né? Tava bem de lá d'água E Essa sou eu Fazendo uma Cascada Era muito legal Porque quando a gente Encostava a cabeça E fazia, tipo Um Um Fão Ao nosso redor Era um Era incrível Aí, o que fazer No tempo todo É Essa foi a primeira vez Que nós fomos Então As minhas colas Estavam com um pouquinho De medo de serem arrastadas Aí, a gente Bom, né? Eles ficaram sentados Ali na beirinha Mas Eu também tava com medo De cair Mas Enfim Deu tudo certo Esse aí É o famoso Marcos Se amostrando Porque ele Só fazia isso Essa aí Só eu Marcos Ele se mostrando E falando Quão bonito ele é Aí ele Gravando a gente Olha É Isso aí Aí o Zuba Tinha pulado Eu acho Eu acho Que é o Zuba E, bom A Raquel Pegou o celular E Ficou falando Tanto de Besteira Eu e o Paulinho Aí nós já tínhamos Nadado bastante É Nós ficamos muito tempo E eu Não coloquei muitos Takes, né? Porque senão o vídeo Ia ficar grande Mais do que Já tá Então Fiquei mostrando Gente É Então Pra fora Bom, né? O Paulinho tava com medo de morrer No raço Sendo que ele sabe nada Mas, enfim Esses aí Somos nós E daqui a pouco Nós vamos sair da barragem E vamos Vocês vão ver O que a gente vai fazer Vocês vão ver Eu só tô falando isso Porque eu não me lembro Porque, né? Já tem um tempinho É, eu não sei se eu falei Mas Esse vídeo, né? Essa viagem Viagem assim Enfim Nós fomos pra esse lugar Semana passada Então já tem um tempinho Fiquei com preguiça Digitar o vídeo antes Porque, né? Três horinhas assim Mas dei conta Dei conta E agora eu Tô me envergonhando Na cara E vou postar Esse vídeo pra vocês É Gente Essa parte do vídeo Tá tão boa No vídeo com som Tá incrível Incrível Enfim Eu acho que eu vou Soltar Uns takezinhos Lá no Instagram Da gente conversando Pra vocês verem Mas É Aí eu tava mostrando A casa da tia Da Ludmilla O quintal Eu não sei se É quintal que chama Mas enfim É Tem muita árvore Muito pé de fruta E tals Aí a Raquei Pediu pra eu Gravar ela, né? Mas Né? Essa aí é a Ludmilla No balanço Gente Esse balanço É a melhor parte Da casa É incrível É Aí eu tava mostrando Pra vocês Essa vista do morro E a gente tava descendo Lá pra casa, né? E é É incrível Esse lugar É Incrível Aí a gente chegou E eu tava com fome Então eu fui fazer Um leite com Toddy pra mim Além só As manhas Da lenda Eu aprendi Como coloca leite Em copo Da maneira certa Tem pouquíssimo tempo Mas Enfim Esse daí É o leite mineiro Será se tem Essa marca de leite Nos outros lugares Enfim Esse aí é o Marcos E ele foi me copiar, né? Me viu fazendo leite com Toddy Teve que fazer também É Bom Foi isso A gente tava fazendo Leitinho com Toddy Tinha um biscoitinho Muito bom também Gente É, tá bom Eu acho que o meu Negócio travou aqui Mas Tava mostrando a cozinha Pra vocês E aí somos nós Tocando o kulelê Bom, a Ludmilla Tava tocando o kulelê, né? E aí Gente Essa parte é muito boa É A gente tava indo Comer lá em cima Eu e a Hakei Mas a gente ficou comendo Da vaca Que a vaca olhou pra gente A gente saiu correndo Essa parte é muito boa Muito, 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 muito boa E Aí sou eu escovando o dentinho Depois de comer Eu não lembro qual foi o almoço Mas tava muito bom E essa é a piscininha Eu tava tentando convencer Os meus colegas A irem na piscina Porque eu tava com muita vontade de nadar Nessa piscinona bonitona Esse é o meu cachorrinho espreguiçando Mas Enfim Cês vão ver aí Se eu consegui convencer eles Eu tava mostrando pra vocês Como que era lá embaixo É isso aí Eu esqueci o nome Mas é um lugar pra bebê Sabe? A gente nem foi nesse lugar Mostrando a decoração E essa parte da casa É Foi a minha preferida Que é onde fica o balanço E ali embaixo também tem um riozinho A Ludmilla me contou Que ela aprendeu a nadar nesse riozinho E deve ser muito legal, né? Ter uma chácara Um sítio E tem um riozinho Um riozinho particular Sabe? Ah, e essa água É a água da barragem É Olha só A gente tinha nadado aí E, bom É Eu não quis chegar muito perto Porque, né Fiquei com medo Não tinha ninguém ali Vai que eu me afogo, né? E esse aí é o balanço E essa sou eu no balanço É Eu gostei muito do balanço Fazia muito tempo que eu Não ia nenhum E, bom Foi incrível Eu tava com medo de cair, né? E Vou lá até o rio Mas Deu tudo certo Fiquei bem Não caí Apesar de que teve uma vez Que eu quase caí Inclusive eu gravei isso Mas Tá mais pra frente aí E essa é a visão No balanço Olha Eu mostrei pra vocês Eu tava com medo de bater nesse poste aí Mas Deu tudo certo Enquanto vocês veem a vista aí Do balanço É Não vai durar muito Porque O resto ficou tipo Tremendo Eu Eu acho que eu preciso de aulas De como gravar Bom, né? E aí eu fui me gravar De novo Porque Desculpa Eu achei muito legal O ângulo Tudo bem que A minha câmera tava um pouquinho ruim Mas Eu acho que deu pra ver legal, né? Olha só a lenda no balanço Não sei Tava segurando conta da minha força Porque eu tava com medo de cair Gente Cês não tem noção Eu acho que vai demorar um pouco Pra eu terminar esse vídeo Porque Toda hora tem Algum probleminha, sabe? Os meus vizinhos estavam Falando alto E tem pernilongo também Me desculpem Se tiver alguma diferença No áudio Enfim Perdão, tá bom? Mas olha Consegui convencer Os coleguinhas A irem na piscina E essa aí Sou eu nadando Vocês diriam Como a lenda nada Ua É Essa é a Akei E o Marcos Tava gravando a gente Mas aí Ele decidiu que ele ia entrar Porque lá Tinha muito bichinho Mordendo ele Tava bordando todo mundo Inclusive Mas Bom Como a gente tava na piscina Enfim Ele decidiu que ele ia entrar E esses somos nós Jogando Gente Toda hora Alguém deixava A bola cair lá fora E a gente Ficava jogando água Na pessoa Era muito bom E aí A Akei Acertou A bolada E bom Aí somos nós Jogando De novo Toda hora A gente jogando Mas Gente Essa parte da piscina Tá tão boa Tá com uma vibe Incrível Se vocês puderem Vão lá no vídeo Do vlog A gente tava Escutando musiquinha Nadando Na minha opinião Foi a melhor parte Do dia Da viagem Assim Desparado Foi incrível Essa é isso Somos eu A Akei A Ludmilla Na piscina Escutando É Eu não me lembro Qual música que era Desculpa Mas Era essa musicão A gente tava Mergulhando Pra ver se dava Pra escutar A música Embaixo d'água Mas Bom Não dava Reparei na Ludmilla Fazendo Malhando ali Na pedra Mas enfim Eu e a Akei Interpretando A música A gente jogando Vôlei Vocês viram como a Leandre Joga Olha a Akei Tacando a bola Lá fora Toda hora É isso Eu acho Que eu também Tá aqui A bola pra fora Mas Não foram Muitas vezes Não É Eu já falei em vídeo Mas Talvez vocês não saibam Que eu já fiz Vôlei Então Eu tinha uma noçãozinha Assim Não sabia fazer Toque Nem nada Mas Sabia mais ou menos O que fazer A Ludmilla Eu acho que ela também Já fez Aí o Marcos E a Akei Era um Era um O resto Sabe É E aí nós começamos E a gente Lá na piscina Foi incrível Depois que a gente Ficou um tempinho Lá Já tava quentinho Aí foi Gente Sério Foi muito bom E aí a gente Gente Essa parte é muito boa Reparem Reparem A bolada Aí a Ludmilla Pedindo desculpa Pro Marco Porque ela deu uma bolada Nele E a Akei Tava querendo me matar Olha Reparem Reparem Mas tá tudo bem Ficou tudo bem Aí a gente É Quase se matando É muito carinho É muito carinho Reparem Ai Que saudade Meu Deus Nessa hora A Ludmilla Foi pegar a toalha dela No qual eu tava Escolhando o meu celular E ele quase Caio na água Mas a Akei Aparou E aí ela Se lavando Depois da piscina Pra tirar o cloro E o Marraquinhos Controlando as músicas Aí sou eu Com o cabelo Todo quebrado Ah gente Uma coisa É Eu não sei se foi O cloro da piscina Mas o meu cabelo Voltou Branco Eu acho que Talvez dê pra ver Nos últimos Tem que sair Mas O meu cabelo Ele clareou bastante Agora Ele tá praticamente Branco As pontas Mas eu não achei Feio não Mas enfim Essa sou eu No balanço Olhem só Que fofa Parecendo uma criança Aí o Marraquinhos Veio com a minha blusa Essa blusa aí É minha Pra perguntar Se eu tava querendo Sei lá Me jogar Mas enfim Tava tudo certo Aí eu obviamente Briguei com ele Por ele Tá usando a minha blusa Tá usando a minha blusa Mas é sério Essa blusa É muito linda Adoro ela Ó o Paulinho Andando de bicicleta Com o Marcos E bom Essa foi a hora Que eu quase caí do balanço Olha só A tramedeira Que eu fiquei Mas eu tô certa Eu tava com o cabelo Todo arregaçado As minhas colegas Tavam no banho Então É Eu esperei elas saírem Pra depois eu ir Meu cabelo ainda tava Roxinho aí Agora não tá mais assim Tá todo arregaçado Essa ia aqui no banheiro Eu tava expulsando ela Porque eu queria tomar banho Aí ela falou Que eu parecia essa vaca E que tava passando Mas enfim Aí ela vazou E eu fui tomar o meu banho E aí eu quis fazer um Antes e depois Pra vocês Eu me mostrei Com o cabelo Todo arregaçado E Bom Olha aí só O cabelinho da lenda Todo ferrado Eu mostrando os protetinhos Porque eu não tinha levado nada Depois de molhado Ele ficou assim E aí eu tava mostrando Um pouquinho mais De como era Pra vocês É O tempo tava meio Dubladinho E nós estávamos Na rede Essa aí sou eu E a Kay A gente tava A gente não tava fazendo nada Na verdade Mas tavam tocando Umas musiquinhas Muito legais E a gente ficou Dançando na cozinha E tava tocando Aquela música Da Doja Cat E a gente ficou cantando Olha só As lendas As lendas do plano Esse aí é o Paulinho Comendo biscoito A Ludmilla Bebendo água Esse aí é o Zuba Ele não apareceu muito Nem a Alice Mas enfim É Isso aí gente Eu achei que era um sensor Mas era tipo Um alarme Ou o contrário Eu não sei Olha o Zuba aí Dando um tchauzinho Pra câmera A Ludmilla Bebendo água E o Paulinho Comendo biscoito De pimenta Isso aí já foi Na manhã Do dia seguinte Eu tinha acabado De acordar Os meus colegas Eles acordaram primeiro Porque na verdade Eles nem dormiram Mas eu Eu não consigo Ficar sem dormir Então Eu cochilei um pouquinho Mas E aí eu tava Me alimentando Comendo biscoitinho Esse biscoitinho Tava tão bom Gente E aí nós decidimos Ir na piscina Dessa vez Eu não gravei Ah detalhe Que era tipo Oito da manhã E gente Na piscina Tava meio frio E aí eu não fiquei Muito lá dentro Olha nessa hora Eu já tinha entrado E eles continuaram lá E eu fui pro balanço Porque o balanço Era a melhor parte Da casa Pra mim Eu me degustei Muito do balanço Aí eu tava mostrando Pra vocês O roupão da Barbie Olha só Que coisa linda E a mãe da Ludmilla Fez esse cafezão Da manhã Pra gente Com Tó de leite Misto Tinha bolinho Também Bolacha Ovo Tinha muita variedade Tinha até É cachorro quente A mãe da Ludmilla É uma fofa E essa sou eu Indo tomar banho Porque né Eu tinha entrado Na piscina E aí Eu já tinha tomado Banho e tal Nós íamos jogar Vôlei Gente Esse vôlei Foi tão incrível Foi caótico demais Olha só o Marcos Acerta na época Eu fiquei mais no saque Porque o saque Da lenda É muito bom Aí eu fiz Uma manchete meio torta Tá por favor Não briguem comigo Mas Eu só deixei Uns takezinhos O vídeo ficou com 20 minutos Só da gente Jogando bola Aí eu fiz uns cortes Nas partes Que eu achei Mais legais Bom A gente não jogou Muito Porque Tava meio desregulado Sabe Três em um time Dois em outro E no nosso time Só o Marcos O Marcos é papabola Ele não deixava Bola vindo a gente E ele enterrava Tá Aí no outro time O único que tava Jogando Era o Zuba Paulinho tava ali Só Só existindo Só pra falar Que tava mesmo A Ludmilla Ela já fez vôlei Então ela Ela sabia jogar Olha só como O Marcos é fominha Ele não deixa Bola vindo a gente Ele é muito chato Tinha que tá No meu time Né Ai ai Eu não Peguei muito Na bola Eu fiquei Mais indo Da cara Dele jogando Aí depois Do vôleizinho Nós íamos Pra Pra gruta Não sei se a gente Vai agora Pra gruta Vamos ver Né Eu tava me gravando O Marcos pegou O celular Da nossa colega Pra tirar foto Né Porque ele Só faz isso Só fica tirando foto O tempo todo A foto dele Ainda nem é nossa Aí né Tava querendo tirar foto Com ele Aí nós estávamos A caminho da gruta E gente A vista era tão bonita Aí a gente andou bastante Eu cansei muito Tanto que no dia seguinte Eu tava toda quebrada Minha perna Eu tava doendo demais Demais Porque era um pouquinho Longe né Mas olha A caminho da gruta Eu vi esse negócio aí Que a Ludmilla Diz que é bom Pro cabelo E bem que eu tava precisando Né Que o meu cabelo Tava todo acabadinho Eu devia ter pego esse negócio E tacado no creme É Bom Eu nunca tinha ido Em uma gruta antes E é muito bonito Eu tentei gravar bastante Lá pra vocês Porque É bonito né Muito bonito Aí nós estávamos Entrando na gruta Olhem só isso Ah gente Detalhe que Nessas partezinhas aí Mais pra dentro A mãe da Ludmilla Diz que Ela viu um negócio Semelhante A uma pegada De onça Então a gente Tava andando aí Com muito medo Né É Realmente parecia Eu acho que eu não gravei A pegada da onça Mas tava Mas Mas pra lá Sabe É Tava gravando Para vocês A topo da caverna Né Então Cachoeira Respirando E Aí a mãe da Ludmilla Pediu pra gente Fazer pose Né Pra tirar fotinha E eu lá Gravando Todo mundo Em filhinha Que coisa mais linda Aí nós fomos Entrando Mas na caverna A gente Já tinha Decido E a gente Entra Olha Naquele buraco A Ludmilla Tava mostrando Que brilhavam As pedras Olha Mas lá dentro Tem uma pedra Que realmente brilha A gente vai entrar lá Eu fiquei com muito medo Tanto que É O vídeo ficou com Sei lá Dez minutos Da gente na caverna E Com medo De entrar No final Eu fui Né Alguns de meus colegas Ficaram em cima Mas eu fui Pra gravar Pra vocês Mostrar direitinho Como nós tínhamos visto É Um negócio semelhante A uma pegada de onça A gente Entrou com coitado Foi primeiro a Ludmilla Né Porque ela é mais Mais doidinha E aí A gente Tava seguindo É Não tinha onça Tá bom Bom Pelo menos Se tinha não Atacou a gente Porque todo mundo Voltou inteiro E aí A gente tava descendo É A gente demorou um pouquinho Eu pelo menos A Ludmilla Foi rapidão Entrou em ponta Tava lá no meio Da caverna Já Na verdade Eu nem sei se isso É uma caverna Enfim Enfim Um buraco No meio de uma gruta É Eu achei bem legal É Eu tô esperando Chegar a parte da pedra Que brilha Ah tá chegando Ainda chegando Ou não Eu não sei Essa parte Foi muito boa O Suba Deu um gritão A Ludmilla Falou Nossa Tomara que não tenha onça Aí o Suba Lançou um miau Foi incrível É Eu acho que tá chegando Perto da parte da pedra Olha essa aí A pedra que brilha Ela é realmente Muito bonita Ela de fato brilha Eu até sugeri Da gente pegar Um pedacinho dela E vender Mas Não sei se pode Né Eu acho que não Mas ninguém ia saber Mas Olha só que linda Imagina ter um abajur Disso Abajur natural Que coisa linda Bom Foi só isso Essa é a pedra Que brilha Ela realmente brilha E é muito bonita A mãe da Ludmilla Pediu pra gente Tirar foto Lá Mas Tava todo mundo Com medo Da onça Então Todo mundo Nossa Sou rápida Faz tanto tempo Aqui Eu não Na um vídeo Antes Eu só fazia Vídeo Na rata Né Mas Acho que eu Perdi um pouquinho O costume Essa aí É a Quem subindo O macos Ajudando ela Isso foi Incrível Aí nós estávamos Voltando Pra casa Da Ludmilla Bom Tava um solzinho Significativo Então Como era meio longe A gente cansou bastante Indo e voltando E aí Eu sugeri Né Da gente ir na piscina Mas a Ludmilla Meteu logo Ela quis ir logo No riozinho Não no rio não Na barragem Aqui nós tínhamos Hido antes Sabe E aí Depois De já ter andado Bastante A gente ainda Teve que andar Pra ir na barragem Nossa gente Eu fiquei Muito quebrada No dia seguinte Na escola Eu quase não Levantei Da carteira Porque A gente Tava muito 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 Cansada Mas Foi legal A gente Não entrou Muito Na barragem A essa Árvore Aí A mãe Da Ludmilla Diz Que Tem cerca De 150 Anos E Eu nasci No dia Da árvore Não sei Se vocês Sabem Mas eu fiquei Falando Que se eu fosse Uma árvore De verdade Eu seria Essa Que é Velhona E Eu sou Uma das Mais velhas Dos meus Colegas Eles Nasceram Tudo Em 2006 É todo Mundo Adiantado Bom Pelo menos Eles tem Que me Respeitar Já que Eu sou Mais velha E aí Nós estávamos Novamente Na barragem Eu acho Que Aí eu peguei Um ângulo Melhona Da barragem Olha só Como é bonito Mostrei Em cima Também Que era A visão Que nós Tínhamos Quando A gente Boiava E Bom Somos nós Na barragem Dessa vez Eu não entrei Muito lá Dentro Porque Tava muito 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 gelada E apesar de eu ter Cansado bastante Andando Quando Você entra No gelado Já passa Aí a gente Ficou mais assim Na beiradinha Sabe E eu E eu E a Ludmilla Ficamos Fazendo Aquela Aquele vão Sabe Com a água E aí a Ludmilla Falou Bom Vamos tentar Fazer um vão Com nós Duas Juntas Aí a gente Ficou Fazendo Com a cabeça Grudada Sabe Pra ver se Deva certo Mas Que eu me lembrei Não deu certo Não E aí nós Ficamos tentando Fazer um vão É Mas Acho que Não deu muito Certo Reparem Que o Marcos Tava querendo Colocar o pé Na água Mas A gente Não Tava deixando Tadinho Mas Bom Foi isso Não deu certo Eu acho que Dessa vez Deu um pouquinho Ou não Era pra ter dado Reparem No Marcos Copiando A gente Ó Ele Ficou com vontade Também Mas isso É muito legal Aí a gente Dando um tchauzinho Pra câmera Gente Era muito legal Aí a Ludmilla Ela foi Ela passou Por baixo Da cerca Que tinha E botou Pra passar Também Mas Aí o ângulo Da câmera Não pegou Então Não deu pra mostrar O que a gente Tava fazendo Mas lá Era bem Rasinho E A gente Ficou lá Aí Eu gravei O Marcos Chacoalhando O cabelo Dele Que parecia Que tava chovendo Se liga Eu disse Que parecia Um cachorro Também Foi uma Marcos Tá Você não Parece Um cachorro E aí Eu tava gravando Com os Friends Olha eu E os Bestes Bom Foi isso Esse aí O Marcos Essa sou eu Esse aí É o Paulinho Paulinho Mandrake E esse é o Marcos O Marcos É comunista O Marcos O Marcos Chacoalhando O cabelo Foi aí Que eu falei Que ele Parecia Um cachorro Bom Esses são Os meus Colequinhas Eu acho Que vocês Já conhecem Eles Se você já Tiver Visto Algum vlog Na escola Aqui do canal Não Algum vlog Na escola Que eu Visto Provavelmente Você já Conhece E bom Esse aí Somos nós Na casa Eu acho Que a gente Tava indo Pra casa Da tia Da Ludmilla E lá A gente Comeu biscoitinho E tal Eu fui mostrar O quintal Pra vocês Eu já tinha mostrado Mas essa parte Eu acho Que eu não Tinha mostrado Ainda Ai gente Era muito bonito Ai eu fiquei Pensando Nossa Como seria Dormir Não dormir Mas sei lá Fazer um piquenique Mostrando um cachorrinho Que parecia o meu cachorro E aí A Ludmilla Apareceu pedindo Pix Aí ela passou O número Da mãe dela Foi Foi muito bom Mandei Pix Pra ela Gente Não Não mandem Pix Não Comeu o número Da mãe dela Não ia falar Pra vocês Travarem Mas é muita sacanagem A mãe dela É muito legal Fez uma comidinha Uma boa Pra gente Inclusive Eu acho Que aí Nós estávamos Indo Não Estávamos um pouquinho Longe do almoço Mas gente O almoço Foi tão bom Ai eu já Tava vestida Com o meu Bolsão Que né Eu estava passando frio Pra caramba É A gente estava indo comer Nossa A comidinha desse dia Foi tão boa Adoro comida Mideira Adoro 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 A gente comeu um tropeirinho Eu mostrei o tropeirinho Pra vocês Vocês vão ver aí Muito bom Muito bom mesmo Cadê o tropeiro Sabrina Para de se mostrar Sabrina Mostra o tropeiro Olha Esses aí São os Aos Esse é o Respeito Aquela ali Se chama Jade Mas não é por causa Da Jade Do BBB Essa cachorra aí Tem a idade Da Ludmilla Olha a comidinha Gente Olha o tropeirinho Ai Que saudade Desse tropeirinho E tinha macarrão Os com pequi Tava incrível Um dia você vai pensar Cansar de brinquedo e jogar Jantar na tristeza de baixo No braço Os bandes caem E as pernas crescem de nós Contar na água Depois que eu não suje o espaço Pra mim não tenho estado Não tenho que chorar Vem Não deixe de ouvir Não deixe de ouvir os discos que eu dei Nem perdeu um dia de onda no mar Não deixe de me limitar Seu moleque safado Vem Não liga pro que vão te ver Nem ouve conselhos demais Nem entre bobagens que eu te falo Agora Não deixe de ouvir o sentido Que os bandes caem E as pernas crescem de nós Contar na água Depois que a luz se desfaz Que a sua abridão Pessoas falam demais Mais alguém está em mim Enquanto que chorar A vida voa Quando se brinca de mar Quando se encanta E não se olha atrás Mas não se esquece Que eu sou parceira sem mar Eu coloquei o som dessa parte da Ludmilla cantando porque Gente, foi incrível Ela canta absolutamente bem E depois ela cantou mais e eu puxei a baia Então eu espero que vocês tenham gostado de ouvir ela cantando Porque eu adoro Eu poderia passar horas escutando ela cantando Enfim, é a lenda, né? Canto muito, muito, muito Aí nós estávamos andando A Ludmilla ia levar a gente até a casa de outra tia dela Porém que essa tia não estava em casa Então nós fomos na casa de outra mulher Ela conhece todo mundo da vizinhança Essa mulher Ela é dona de uma padaria Aqui em Mons Claros Então nós fomos pensando que Sei lá, a gente comeu um tanto de coisa Olha, o casarão é muito bonito Mas enfim, ela deu pipoca pra gente Foi legal Eu estava com muita vontade de comer pipoca Tanto que eu falei pra Ludmilla Quando a gente chegar lá na sua casa Vamos fazer pipoca E aí a mulher deu pipoca pra gente Foi muito bom A Ludmilla não via essa mulher há muito tempo Aí ela só chegou lá e pediu pra entrar E bom, eu mostrei mais ou menos como que era a casa pra vocês Era absurdamente bonita Fiquei falando que eu queria ter uma casa assim Quando eu crescesse E bom, eu realmente quero Eu espero que eu consiga imitar a planta dessa casa Ela mora bem assim No topo do morro, sabe? Aí é muito bom Lá de noite deve fazer um friozinho incrível E bom, é muito bonito É tudo muito arquitetado, sabe? Esse aí é o cachorrinho Que eu apelitei carinhosamente de Max 2 Ela também tem outro cachorrinho Que vai aparecer depois E outro é o Max 3 E aí nós fomos pra área da piscina Eu queria muito ter tirado umas fotos aí Mas bom, eu fiquei com vergonha, né? Eu não conhecia moça Aí a gente nunca tinha visto ela na vida, sabe? Ficar tirando foto na casa dela Não sei se ela ia gostar E bom, eu tava gravando tudo bem É com vergonha, sabe? Deixando o celular na altura da perna Pra não transparecer Aquela briga comigo, né? Mas eu acho que não tem problema Eu ter gravado, né? Não sei se ela me deu um processo Ai meu Deus Enfim A vista da casa dela é assim É muito bonita Muito, muito, muito bonita Esse aí é o cachorrinho na beira da piscina Esse aí é o Max 2, hein, gente? E aí eu mostrei mais ou menos como que é a casa Tem tipo umas plásticos assim, sabe? É incrível E aí nós fomos pra área das árvores Enfim Tinha muita árvore Ah, essa parte aí que a Ludmilla tava mostrando É pra fazer foqueira aí E como eu acho que é low É incrível Eu tava mostrando um low Mas nem era o foco, né? E essa aí é a parte das plantas E eu tava tentando adivinhar É O que que era cada planta Essa aí eu chutei que era abacate Mas era mamão E bom Várias outras Essa aí é uva Eu acertei Eu lembro que eu acertei essa É Bom Foi isso aí Tava tentando acertar as plantinhas E a Ludmilla, né? Como ela é a mais da roça Da gente Ficou corrigindo a gente Isso aí eu achei que era a kaki Eu nem sei o que é a kaki Essa aí era tipo mordinha, sabe? Tinha Esses vegetais Era Incrível Essa parte Eu gravei mais pra mostrar pra minha mamãe Porque Eu achei que ela ia gostar de ver A samambaia A samambaia eu conheci Essa Não dava pra errar, né? A minha mãe adora essa samambaia E nós ficamos andando aí Pelo mato É E eu tentando adivinhar Quais eram As plantas Eu quase não fiz sol de boca, né? Eu vou ficar fazendo sol de boca Enquanto nós andamos aí pelo mato E eu tô Tchau. 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 No meio do cremato tinham tipo umas galinhas, sabe? E aí eu pedi pra Ludmila tirar foto minha com as galinhas. Olhem só a lenda ainda das galinhas. Eu achei muito bonitinha. E aí eu pedi pra ela tirar foto comigo no meio das galinhas. E essa é a Sabrina no meio das galinhas. E aí, né? Já tinha as fotinhas e aí ela me devolveu o celular pra eu continuar vlogando. Essa aí sou eu indo tirar foto nas cadeiras, mas aí os toquinhas vieram até mim. Olha aí o Max 2 e Max 3. Cadê o Max 3? Calma aí ele vai aparecer. Ele é pequenininho. Olha só que gracinha aí com os cachorinhos. Ai gente, adoro cachorro. É, se eu não me engano, o nome desse maior assim aí é tipo pastor, sabe? É um nome maior pesado assim, com sabe? Peso e eu chamando ele de Max 2. Nessa parte eu tava falando aqui quando eu crescer, eu quero ter uma casa assim, com esse deck, sabe? Pra dormir lá embaixo vendo as estrelas. e, bom, eu realmente realmente quero, eu fiquei realmente com vontade de ter um lugar assim, sabe? Pra ir nos finais de semana e tal. Eu tava me gravando, né? Porque não tinha ninguém pra tirar foto pra mim. Aí eu fiquei me gravando. E, gente, é tão bonito esse lugar. Tem um tanto de mato e o céu todo azulzinho. Coisa mais linda. aí nós estávamos comendo a pipoca que a moça tinha dado pra gente. E o Paulinho se declarando pra câmera se separaram que toda vez que a câmera vai nele, ele manda um coração. Aí ela deu pra gente pipoca e suco de uva que parecia um vinho, né? Mas, enfim, não tinha álcool. E nós estávamos comendo a pipoca e tomando um saquinho de uva. Aí eu pedi pro Zuba tirar foto minha e, bom, é, eu não sei fazer pose e ele pegou um pouquinho do mol também pra fotinha ficar mais bonitinha. Eu acho que eu vou postar essas fotinhas. Que que vocês acham? Aí nós estávamos voltando pra casa da Ludmilla e já tava dando horário de ir embora, sabe? Aí não tinha muito o que fazer, né? Eu fiquei gravando um mato pra vocês e tal. E foi isso. O vlog já tá quase no finalzinho. Vou mostrar pra vocês a gente voltando pras nossas casas. Aí nós já estávamos no carro, voltando lá pra estrada, sabe? Gravei um pouquinho do mato pra vocês. A qualidade tava impecável porque tava batendo sol, né? E, olha isso, ó. Virei pro sol, olha só que vista bonita. Foi muito bonito. E aí, nessa parte, eu dei o celular pro Marcos gravar porque ele tava enchendo meu saco pedindo o celular. E eu tava com medo, né, dele deixar cair porque ele é um cabeçudo, mas... Deu tudo certo. Ele falou que ele grava melhor que eu. Quem vocês acham que grava melhor? Eu acho que eu gravo melhor porque eu sou eu, né? Mas... Comentem aí a opinião de vocês. Aquela partezinha do início. Sabrina gravando e essa parte o Marcos gravando. E aí ele gravou a gente, né? Alinçou os cabelinhos voando. Dessa vez eu fui em pé porque na hora da ida eu fiquei sentada, né? Mas... É muito legal o ventinho na cara. Foi... Foi incrível. Saudade disso. O Marcos falou que ele tava parecendo um super choque. Vocês concordam? Marcos super choque. Sim ou não? E aí ele ficou gravando a gente, né? Produzindo conteúdo pra amiguinha. Ele não gravou muito o Mado. Ele ficou só se gravando porque ele é narcisista pra caramba. Bom, mas pelo menos eu tava do lado, né? Então... Me gravou também. Aí o sol, a gente tava tentando ficar... É... A favor do sol, né? Mas... Não deu muito certo. Só ficou uns flashzão aí. Sem Marcos. Não sabe gravar. Só dá trabalho. E aí eu peguei na pra gravadinha de no sol. Pra ficar uma luz legal. E aí o que vocês acharam da qualidade? Eu adorei. Achei incrível. Nós já estávamos quase chegando na estrada. Bom, aí nós já estávamos na pracinha do início do vídeo. Ai, reparem como o meu cabelo ficou mais clarinho nas pontas. Eu não achei feio. Eu não achei feio. Acho que ficou um degradê bem legal. Eu preferi ali todo roxinho, claro. Mas... Não ficou tão ruim, sabe? Talvez eu peguei. Talvez eu peguei de novo de roxo. Ou então eu estar com preto. O que vocês acham? Essa é a aqui que também não apareceu tanto. O cabelo quase sem caixinha. Ai, ai. Ai, gente. Eu gostei tanto dessa iluminação. Acho que eu podia ter gravado mais assim no sol, né? Mas, enfim. A Ludmilla estava sugerindo um final para o vídeo. Então, ela falou para eu colocar a câmera no chão. E gravar a gente conversando no banco da pracinha. E, bom, né? Assim eu fiz. E ficou assim. O que vocês acharam? Agora que eu reparei que a nossa calça é da mesma cor. Mas, enfim. Ai o Marcos e a Aki chegaram. Eles ficaram lá fazendo pracinha, ó. Olhem só. E aí nós estávamos indo entrar no carro. E, bom. A gente tudo no mesmo carro. Não cabia todo mundo. Então uma pessoa teve que ir no colo. E adivinha quem foi no colo? Pois é. A Sabrina. Eu fui no colo da Aki. E, bom. Eu tenho 1,64. Então minha cabeça ficou batendo no teto. Não foi tão legal assim, né? Mas... Deu. Deu para ir. Deu para ver a gente indo. Bom, né? Indo. Voltando. E, olha. O vlog está quase no fim. Mas a parte final é muito legal. Porque... É... Tava todo mundo amontoado, né? Bom. Não todo mundo. Só eu que estava em cima. Seis pessoas no banco de... Seis. Não. Cinco. Cinco. É cinco mesmo. Enfim. É... Essas aí somos nós. nos escondendo da polícia. Porque tinha uma viatura lá na frente. Mas, bom, gente. É com essa energia caótica que eu acabo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo para você. E até o próximo vídeo, tá? Ah, os policiais não viram a gente, tá? É isso. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.